Mudando de assunto, hoje é dia do nosso quadro Segundo do Bem. A iniciativa que a gente vai conhecer agora nasceu dentro da UFG e nesse fim de semana ganhou vida na região noroeste de Goiânia. A reportagem é do Lucas Barbosa. Vamos ver. Entre uma pincelada e outra, esse pessoal aí vai dando uma cara nova por onde passa. Os mais de 20 voluntários pela primeira vez selecionaram quatro casas e o muro desse galpão no residencial JK, aqui na capital. O projeto Matisse Tinta de Solos já existia, só oferecendo oficinas para a produção das tintas. Aí surgiu a oportunidade de a gente participar da Olimpíada de Empreendedorismo Universitário da UFG e que uma das etapas como a gente se inscreveu na categoria social, seria a mobilização social, levar o projeto para fora da universidade. A tinta usada por eles é ecológica, isso porque tem três ingredientes, água, cola e solo. Um solo reaproveitado lá da Universidade Federal de Goiás e também de laboratórios. Com a tinta pronta, eles literalmente arregaçam as mangas e praticam aqui a boa ação na casa dos moradores. Mas, mais do que isso, eles também ensinam por meio de oficinas os moradores a produzirem a própria tinta ecológica. Com tanta gente empenhada assim, em pouco tempo o muro vai ficando todo preenchido e protegido. Afinal, a tinta ajuda a conservar a alvenaria. Há pouco nós vimos o processo da pintura acontecendo, mas aqui está o resultado. Muro pintado, cor marrom, tinta seca e uma nova cara aqui para a casa da dona Diva Batista, ela que foi uma das contempladas desse projeto dos voluntários da UFG. Para a senhora, agora ganhou um novo ponto de referência para a sua casa, né? É, eu achei muito bom, né? Porque eu não tinha condição de pintar, era só no reboco. Eu achei muito bonito, achei diferente, um trabalho excelente, né? Tirado tudo da natureza, eu gostei muito. Agora eu já tenho um muro marrom pintado, portão vermelho, já posso exibir uma nova cor, né? A tinta usada chama Matiz e foi desenvolvida por alunos de ciências ambientais da UFG. Tamanha iniciativa levou eles para a final da 6ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, na categoria Social. Dessa mesma tinta, usada com técnicas diferentes, ela pode gerar um artesanato e pode gerar renda. Então é esse pacote de serviço. É a tinta, é a aplicação, é o como fazer, e esse como fazer envolve funções educativas, funções artísticas e funções de revestimento. Mas, mais do que isso, é esse reconhecimento aqui. Eu achei muito bom, muito bonito, né? Porque eu mesma estava deitada, desanimada, né? Aí eu vim cá para curiar aqui para ver a limpeza, né? Aí essa menina falou que ia ter o curso hoje, né? Aí, ah, quer saber de uma? Eu vou levantar a minha autoestima, vou caçar um trem para me fazer. E assim, de pincelada em pincelada, esses voluntários vão lutando por um mundo mais colorido. Afinal, a vida não precisa ser tão cinza. É verdade, a vida não precisa ser tão cinza. Se você gostou, achou bacana essa iniciativa e tem algum trabalho solidário que você conhece aí na sua casa, perto das pessoas que você conhece, alguma iniciativa legal, manda para a gente que a gente coloca aqui no nosso quadro Segunda do Bem. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 3201-7700. A gente vai ficar muito feliz em colocar aí algum tema bacana para dar leveza para os nossos dias, né? Chega de tanta notícia pesada, né? E aí E aí